Falta do Hudson, ele deu uma solada no Deverson que fica rolando no chão O jogo fica mais picado na reta final E aí Ricardinho, confusão, opa Deverson se estranha nesse lance em que o Hudson solou, a chapa esquentou no Morumbi O Raniel pediu pro Deverson se levantar rápido O suficiente pros jogadores do Palmeiras tomarem as dores O banco de reservas do São Paulo se levantou pra seguir pressionando o Deverson E o jogo tá parado no Morumbi O Deverson diz que não reagiu, que ficou sentado, tá tentando evitar a confusão Ele deu uma empetecada na bola pra tentar girar lá pra frente Pra tentar despachar a bola lá pra frente O Hudson solou e a falta foi marcada O Deverson demorou pra se levantar E a temperatura foi esquentando Olha só Um lance de falta O Hudson parece nem tocar no Deverson Ainda assim pela solar